O empório Casa Blanca abre o espaço para exposições e shows musicais. O projeto recebeu o nome de Vila Musical Operária e acontece todas as semanas. O local fica atrás do Teatro Goiânia, no centro da capital. O nome do espaço cultural é Casa Blanca, título de um grande filme que estava em cartaz no mesmo período em que Goiânia vivenciava um momento de efervescência cultural. É o que lembra Itamar Corrêa. Aqui é o espaço do empório Casa Blanca, que nós transformamos na Vila Musical Operária em homenagem ao melhor samba que foi feito em Goiás, que é a Vila Operária. O músico Itamar Corrêa é autor do projeto cultural localizado no coração da cidade. O gacharmoso e estratégico que pode favorecer a revitalização do centro de Goiânia. O filme Casa Blanca é um filme que marcou a época da juventude aqui na cidade. E não só o filme, mas o cinema Casa Blanca, na Rua 8, que era uma rua, como é que se diz, que manifestava toda aquela emoção daquela década de 60, aquele glamour por parte da juventude. Quem esteve no palco ontem à noite foi Walter Mustafé. Em cada canto, uma homenagem a músicos que se tornaram ícones da cultura em Goiás. Itamar é autor do projeto Vila Musical Operária. O subtítulo é Sessão 6 e meia, da noite. O objetivo é abrir espaço para todos os gêneros musicais e de qualidade. Nós estamos aqui convidando todos os amigos, todas as amigas, os amantes da música boa da nossa cidade para prestigiarem o nosso espaço. E o TBC Notícias de hoje se encerra aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição no youtube.com.br TV Brasil Central e também acompanhe aí as nossas redes sociais. Para você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!